Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. Lei nº 9.504, barra 97. Caboclo, tô contigo e não abro. Tá vendo esses sorrisos? É de quem sabe que a nossa cidade tá no caminho certo. Nos últimos anos, João Pessoa tem avançado em diversas áreas. Com muito trabalho, cuidado, respeito e compromisso com as pessoas. É só andar por aí que dá pra sentir a diferença. Dá pra ver que a nossa cidade tá cada dia melhor. Tá na mão, a rua tá calçada, geladinha, um busão. E não para não, o hospital melhorou. O que antes não chegava, chegou. Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom que só. É João Pessoa no caminho certo. É sincero, tá muito melhor. João Pessoa é a melhor capital do Brasil para se viver. E um dos destinos mais procurados do país. Uma cidade que segue em frente, cuidando das pessoas e realizando obras e ações que abrem novos caminhos. Nos aproximam do futuro e melhoram a vida da nossa gente. João Pessoa tá no caminho certo e vai continuar. Eu me orgulho de morar nessa cidade. Essa cidade de um povo bravo, corajoso, acolhedor, humilde e que gosta de fazer o bem. Eu sempre estive ao lado de Cícero e ao lado de João. E pra mostrar que João Pessoa vai continuar no caminho certo, que é com João, é com Cícero, mas principalmente com o povo de João Pessoa. Porque você tem compromisso com essa cidade. Você tem respeito por essa cidade. Mas você tem acima de tudo respeito por esse povo todo aqui. João Pessoa quer avançar. João Pessoa vai avançar com fé em Deus. A campanha começou. E quero reafirmar o meu compromisso com você. Nos próximos dias, vamos acompanhar aqui nossas principais conquistas e propostas para fazer João Pessoa seguir no caminho certo. Vamos juntos! Cícero, voa! Cícero tá na frente porque tá calçando 1.500 ruas. E vai deixar João Pessoa 100% pavimentada. Cícero tá em primeiro lugar porque construiu o Hospital do Pet. E vai construir mais um na Zona Sul. Cícero tem 63,8% dos votos válidos na pesquisa Quest TV Globo Cabo Branco. Eu quero 11, eu quero 11. Deixa, deixa meu prefeito trabalhar. Ô, me pega a cação! Eu quero 11, eu quero 11. Hora de 11 pra gente avançar. Cícero, ô, ô, ô. João Pessoa no caminho certo. É Cícero o coração, João Pessoa! Começa agora o programa do time de Lula. Programa do prefeito que vai fazer muito mais e melhor pela nossa João Pessoa. Luciano, ele tem um coração, assim, gigante. E tenho certeza que João Pessoa, ela sente falta, né, desse cuidado. É um ser humano, assim, extraordinário que pensa todos os dias em como melhorar a vida das pessoas. O feedback geralmente é legal, assim, às vezes de ouvir coisas que, pô, dá orgulho de ouvir. E perceber que meu pai fez sim diferença não só na minha vida, que foi um pai muito presente, mas também como gestor. O fato dele ser um pai bom, com certeza, ajudou ele a ser um prefeito melhor ainda. Ser humano extraordinário. Se a gente tem uma família maravilhosa, né, eu tenho que agradecer muito a Deus por isso. E isso dá energia pra gente poder fazer mais pelas pessoas, pra que as famílias possam ter, né, essa oportunidade, essa qualidade de vida, os serviços públicos funcionários. Porque isso tudo tem a ver com o dia a dia das famílias. Quando a gente fala em creche, em escola, em lupa, em PSF, em parque da Lagoa, não são obras de pedra e cal, pura e simplesmente. São obras que transformam a vida das pessoas e que geram um bem-estar pras nossas famílias. Então esse é o nosso objetivo. E eu tenho certeza que nós vamos fazer muito mais pela nossa cidade. Eu quero o melhor pra cidade. O melhor pra cidade é você. Estamos orando pra o senhor voltar. Que o senhor foi um bom prefeito. Teve educação e saúde. De qualidade. De qualidade, não faltava nada. E hoje vamos repetir o voto pro senhor. Obrigado, meu amigo, de coração. Valeu, meu amigo. O senhor vai ganhar. O senhor merece. Vamos ganhar ou não vai? Vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos ganhar. Eu sou o Marcelo Queiroga. Eu nasci no ano de 1965. Na nossa capital, João Pessoa. Tive sempre uma infância boa, né? Meus pais, eu era o mais velho, né? Eu tenho mais outros dois irmãos. E a gente sempre vivia em um ambiente harmônico, né? Isso é algo que foi determinante pra o cidadão que eu sou hoje. A cidade de João Pessoa me deu tudo, né? Eu nasci aqui em João Pessoa, eu cresci aqui em João Pessoa, eu estudei em João Pessoa, me fiz médico em João Pessoa. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu iria ocupar a presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia e depois ministro da saúde durante a maior emergência de saúde pública que o Brasil e o mundo já viu. Então, nada mais instigante e mais inspirador do que, através da política, fazer as mudanças na nossa cidade, na cidade de João Pessoa. E hoje chegou a vez de devolver à minha cidade tudo o que ela proporcionou pra mim. Eu queria pedir a você uma oportunidade pra resolver os principais problemas dessa cidade. Eu serei um gestor feliz quando não faltar nenhuma vaga em creche pras mães colocarem seus filhos. Quando todos tiverem acesso à educação de qualidade. Quando o cidadão que mora em uma das comunidades pobres da cidade tiver acesso no PSF à saúde de qualidade. Quando o trabalhador acordar cedo e ter a certeza que vai encontrar um transporte público eficiente que o conduzirá ao seu trabalho com eficiência e segurança. E quando as mães e os pais puderem dormir sossegados sabendo que seus filhos não serão cooptados pelo crime organizado e que caiam nas mãos das drogas. Aí eu serei sim um gestor feliz. Horário reservado ao próximo prefeito de João Pessoa. Abel! 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 Vocês sabem qual é a diferença do bode e do carneiro? Abel! 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 Quero ver você governando! Quero ver você sempre governando! Calma! O homem será o próximo prefeito! Eu tenho certeza que você vai ganhar. E a gente vê nos seus olhos a mudança. Não, céu! Da minha casa eu posso sair ninguém. Só em luz. Meu bode é seu independente de qualquer coisa. Você vai ganhar. Se Deus quiser. Um beijo. Um beijo. Quantos aqui? Esse é seu fã. Você eu abro. Vai ganhar, meu fã. Com ele vai o meu. Vai ganhar e não de rejeição. Você vai ser um bom prefeito. Agora é ruim. É ruim na cabeça. É ruim na cabeça. E o boyzinho tem as ideias, vice. Vamos abrir as escolas no fim de semana para atividade esportiva, atividade de cultura, atividade de lazer. Que as pessoas pagam a segunda passagem mais cara do Nordeste. Não se sentem atendidas. Então nós vamos mudar esse formato. Não dá mais para continuar como está. O problema é gestão. É seriedade. O centro está sendo abandonado. E revitalizando para você ser maravilhoso. Se o povo volta, o povo volta para cá também para comprar. Alô, Cícero. Estou aqui no Mercado Central. Vem fazer uma visita aqui. Cadê o Cícero? Muito no Valentina. A gente sai de 4 e meia para pegar o ônibus. 4 e meia da manhã. Sim, para pegar o ônibus, para pegar o ônibus de 5, em pé, em pé. Só se eu for com o mundo mudar, né? Tem que mudar. Vamos votar para a vitória da mudança de João Pessoa. Se for para mudar, vamos mudar para o Rui Carneiro. Para a perfeição. E o que não pode faltar na campanha. O Dingo. Vamos votar em Rui Carneiro para a perfeição. Que é o jeito. Que é o jeito. Rui Carneiro é gente boa. Já ganhou. Já perfeito de João Pessoa. Rui Carneiro é gente boa. Já ganhou. Já perfeito de João Pessoa. Meu voto é seu. Obrigado. Quer conhecer melhor o próximo prefeito? Segue as redes sociais de Rui. E aí E aí Obrigado.